Aí pessoal, a Prefeitura de Aparecida acaba de entregar uma das obras mais importantes da cidade. É o viaduto da Avenida São Paulo, no cruzamento da Tapajós com a Avenida Rudá, aqui na Avenida Brasília. É, e o viaduto melhora o trânsito num lugar onde passam mais de 60 mil veículos por dia. Mais de 100 mil pessoas serão beneficiadas, entre motoristas e usuários do transporte coletivo. Além de dar mais agilidade ao trânsito, o viaduto da Avenida São Paulo valoriza a região com seu projeto moderno, um belo paisagismo e painéis de arte urbana, que dão mais vida à obra. Antes eu assinalei dar muita batida aqui, muito, uma rotatória era custosa. Agora com o viaduto vai fluir o trânsito, vai ficar bom. É para os comerciantes, né, para os moradores. É um avanço para Aparecida, Vila Brasília é Aparecida. Viaduto da Avenida São Paulo, beleza, modernidade e arte. É menos tempo no trânsito e mais tempo para você. Prefeitura de Aparecida, fazendo cada vez mais. Agordão de Aparecida Acredita de Aparecida